Porque eu tenho ansiedade, in, ansiedade e an, falando só do psico. Aí eu tenho ansiedade da cabeça, ansiedade do meio do corpo e a ansiedade inferior. São três aquecedores, três tipos de ansiedade. E depois eu tenho ansiedade referente aos cinco elementos, cada um com duas sombras. Eu tenho uma ansiedade, por exemplo, no fogo, pela pessoa que está perdida. Mas eu tenho ansiedade da pessoa que não consegue transformar. E aí? Só aí são dez tipos de ansiedade, mais três do corpo dão treze tipos de ansiedade, mais duas do yin e do yang, nós temos quinze tipos de ansiedades energéticas para a gente ver nessa jornada sobre ansiedade. Professor, e essas ansiedades, elas se cruzam? Então, por exemplo, ter a ansiedade do elemento madeira junto com o aquecedor, digamos, o aquecedor superior e do yin e do yang? Muito obrigado pela pergunta. Nesse exato momento você me deu quarenta e cinco tipos de ansiedade diferentes. Obrigado, era essa a pergunta que eu queria. Por isso que ansiedade é tão desafiador. Porque quando a gente olha para a medicina ocidental, você está falando de ansiedade referente à serotonina, dopamina, mais um ou dois neurotransmissores, eles não ficam só na serotonina. Isso estão falando dos caras top, né? Os caras top, eles ficam em nenhum tipo de ansiedade. Aí você entende por que que ansiedade é o mal do século e é tão desafiador. Porque a ansiedade, a partir dela, você pode gerar um caminhão de disfunções dependendo do elemento de origem da pessoa e dependendo do elemento que ela está vivendo. Você vê que negócio louco, louco, louco. Ótima pergunta. Elas vão se cruzar. Pode abrir seu som, Andrés, que você fechou de novo. Mas aí, se for juntar o elemento de origem, mais o elemento... Deu mais de 45, professor. 90 tipos de ansiedade. E quando a gente for falar de ansiedade, a gente pode juntar a ansiedade do casal, ansiedade dos sócios, ansiedade da família. Então, você imagina lá que você tem alguém em casa que está com ansiedade da terra, o outro está com ansiedade da madeira, o outro está com ansiedade da água. Os três passam a partilhar as três ansiedades. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático pra vocês entenderem. Vocês vão entender bem, principalmente as mulheres. Vocês conversam a conviver com determinadas mulheres, né? E aí, depois de um tempo, vocês percebem que o ciclo menstrual de todas, biologicamente falando, vão regulando. A mesma coisa em ansiedade. Tchau, tchau. Obrigado.